Presidente Jair Bolsonaro é chamado para uma conversa no Supremo Tribunal Federal com o ministro Luiz Fux. Olha, a democracia no Brasil, ela tem, não diria assim balançado, porque é um termo muito forte, né? Mas alguns respingos, alguns resquícios de algumas falas têm atrapalhado o andamento democrático e têm feito com que pessoas se preocupem e se preocupem muito com isso. As instituições, os poderes da República, eles são independentes, assim diz a Constituição Federal, mas devem atuar em harmonia, devem ser harmônicos entre si. É assim que a Constituição fala. Cada um tem a sua limitação, cada um tem até o limite aonde pode ir, atuar na sua esfera de ação, mas procurar a harmonia. Não pode haver desentendimento entre os poderes, desentendimentos perenes, continuados. O desentendimento, ele vai acontecer porque onde existem pessoas, pensamentos, existem divergências, até de pensamentos, até de entendimentos. Mas essas divergências não podem continuar de forma perene, o tempo todo, sem ter um basta. No Brasil, ultimamente, nós temos visto isso, uma turbulência muito grande. Uma delas tem sido proporcionada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Lá, eles estão fazendo um trabalho constitucional, porque uma CPI é constitucional, mas estão atacando de lá o governo federal, que é um outro poder. É o poder legislativo, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, atacando o poder executivo, inclusive chamando membros do poder executivo de corruptos, e que poderão até ser. Mas é necessário que haja a comprovação para que o indivíduo possa ser taxado de corrupto. E, muitas vezes, alguns senadores assodados da Comissão Parlamentar de Inquérito, têm, assim, chamado outras pessoas, outras autoridades de outras instituições, chamada a menor palavra, é corrupto, mentiroso. Muitas são as colocações que são feitas fora da liturgia, fora da ética. E isso tem criado um clima muito ruim. Aí, quando o governo é atacado, ele dá a resposta. O presidente Bolsonaro já é, assim, destemperado por natureza. Não é um homem equilibrado. Ninguém vem a dizer que o presidente Jair Bolsonaro é equilibrado. Ele não é. Ele, o pavio dele, não é nem curto, nem existe. E ele fala coisas que, realmente, não condizem com o cargo que ele ocupa. E aí vai para o rebate daquilo que o governo recebe da CPI da pandemia. Outro foco de instabilidade tem sido essa questão do voto impresso. Tem havido um foco de instabilidade muito grande na defesa, por parte do governo, desse projeto que deverá tramitar na Câmara dos Deputados. Alguns dizem que será aprovado. Outros já estão dizendo que não será aprovado. Essa história do voto impresso. que o Tribunal Superior Eleitoral, que é o guardião dessa questão das eleições, das urnas eletrônicas, tem dito o seu presidente e o ministro Barroso que é 100% garantido, é 100% seguro, é 100% confiável. Do outro lado, o presidente Bolsonaro disse que não é. E tenta mostrar, de uma forma ou de outra, que não é. É outro foco de instabilidade. Por conta disso, o presidente Bolsonaro até tratou o ministro, sua excelência, o presidente do TSE, com uma palavra até chula, a semana passada. E aí vem a resposta. Depois vai a contra-resposta. E o clima, na verdade, não está bom. A imprensa, principalmente a Rede Globo, colocando fogo, né? Coloca o que um diz, coloca o que o outro diz. Tem um lado, porque a Globo hoje tem um lado também. Daí o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, convidou o presidente Jair Bolsonaro para uma conversa inicial, para tentar ajustar as coisas entre os poderes. Olha, quem está brigando são as maiores autoridades. São os poderes da República, os representantes desses poderes que estão brigando. E aí, que exemplo eles estão dando para a população? E tiveram uma conversa de 20 minutos. Essa conversa, segundo depois entrevista de Jair Bolsonaro e do próprio ministro Luiz Fux, foi uma conversa cordial, uma conversa inicialmente de entendimento. E o presidente do Supremo Tribunal Federal vai agora convidar os representantes dos três poderes da República. Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Para que eles possam realmente dizer, segundo a luz da Constituição, quais são os limites de cada um, para ver se o Brasil consegue andar. As divergências vão continuar existindo, mas não podem continuar existindo ad eternum. Inclusive, alguns deles indo até para o campo pessoal. Adelson Andrade, para o portal BR-104.